vou ensinar vocês agora a fazer um scanner pelo google drive então você vai entrar no onde estão os itens os apps da google vai clicar em drive aí você vai clicar aqui no maisinho tá vendo opa vou voltar aqui entrou errado vai clicar no maisinho ele vem aqui ó digitalizar aí eu já tô aqui com um documento por exemplo que eu quero digitalizar eu vou dar um clicar no botão aqui no meio aí ele já faz um recorte então se você quiser não ele cortou alguma coisa que fique maior ou menor você vem aqui no botão de recortar vai ajustar com o próprio dedo lá e aí vai clicar no vizinho aí eu gosto sempre de renomear antes de salvar então você dá o nome aqui você quiser para o arquivo opa já estamos no mês 12 vou colocar aqui teste né só para mostrar dá um ok e se você quiser desculpa vai dar aqui o ok ele já está preparando para fazer o upload ele já está fazendo o upload já vai salvar lá no meu drive se você quiser você pode inclusive antes de fazer a digitalização criar uma pasta então vou dar uma aqui pasta teste aí quando ele cria você entra na pasta e aí volta aqui no mais digitalizar e aí faz todo o procedimento de novo eu vou voltar porque eu já mostrei bom vou fazer de novo clico aqui no documento aí vou aqui no botão de crop ajuste do jeito que eu quero então ok renomear eu vou dar aqui teste ok ok de novo e ele já está fazendo o upload é só isso que tem que fazer bem facinho e ele já salva no seu drive e aí